Essas obras aqui são de uma artista brasileira. Nós temos duas artistas brasileiras presentes aqui na itinerância do Sesc Rio Preto, que é a Uíra e a Dayara Tucano. Essas obras aqui são da Dayara Tucano. É uma artista indígena. E essas obras vão tratar do ritual da Ayahuasca. É um chá composto de várias raízes que tem um efeito alucinógeno. E essas obras, então, são ligadas a esse ritual da Ayahuasca, esses efeitos que ela causa. São um conjunto de obras, né? Elas representam as sete cores do arco-íris, se vocês observarem. Então, cada obra vai trazer uma percepção diferente, vai trazer uma sensação diferente, dependendo do ângulo que você olha, você enxerga alguma coisa. E para a artista, ela fala até que ela vai ultrapassar os limites dessa questão da arte ocidental, dessa concepção da arte ocidental, porque vão ser mensagens que vão além da fruição estética. É legal que cada pessoa tenha uma percepção diferente sobre a obra. Tem gente que enxerga animais, algumas delas, enxergam padrões. Elas causam um efeito de ilusão de ótica, dão a impressão que se mexem sozinhas, para ser ligadas justamente para remeter a essa questão, dessa mensagem, além do estético, desse ritual da Ayahuasca, dessas mirações, a partir do ritual de consagração da Ayahuasca. E aí 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 E aí